e olha lá pessoal ó e olha só quem tá lá e quando eu falo para vocês vocês não acredito e lá eu coloquei a garrafa pet ali mas não tá adiantando muito não tem que fazer chegar essa caixa deixar sem que tem uma base ali né para ela ficar para a lagartixa ficar então ela fica ali a abelha que der bobeira e passar ali perto claro que a caixa está ajudando bastante mas a abelha que der bobeira ali perto de onde ela tá ó já era natureza é assim mesmo né tem seus predadores e a gente dá um jeitinho e cria um gato coloca uma proteção de garrafa pet e vai inventando lá fugiu chegando aqui perto ela fugiu lá